Olha aqui o que eu achei aqui, ó, nas minhas andanças pelo mato aqui, ó, tá vendo o sucuri ali, o filhote do sucuri dentro da água ali, ó, tá vendo ali, ó, o tamanzinho da cobra, ele tá com a cabeça apontada pra mim, entendeu? Naturalmente querendo me pegar, porque ele sai procurando preso pra poder se alimentar, né? Ah, minha irmã, você é muito bom, cara. Olha aí, tá vendo a cabeça dele aí, ó, tá inclinada pra mim aqui, ó. Gente, eu vou deixar o vídeo rolar mais um pouquinho, mas veja, quem me mandou isso foi um amigo, que é veterinário, doutor Maiton, e acontece que ele disse o seguinte, esse é meu pai. Aí eu falei, pô, cara, mas o doutor pai, hein? Não, ele tá falando sério, uma jiboia, ele tá achando que é uma sucuri. Tá vendo? Olha aí, é um filhote que não dá nem, dá uns 70 centímetros, mais ou menos, de tamanho. Já quer pegar ele. Eu não vou matar ele, não, eu vou deixar. Isso é bom. Olha aí, tá vendo aí, ó, ó, o perigo que as pessoas correm no meio dos lugares difíceis de andar, no meio das matas, nos correm, nos pântanos, tá vendo aí, ó, a sucuri aí, ó, ó, tô chegando bem perto dele, até que ele tá falando língua, entendeu? Ele tá me olhando o tempo todo, ó, ó o tamanzinho dele, ele tá prestando atenção em mim, que eu poderia ser uma fresa pra ele, né? Caraca! Imagina o pai dele, que deve dar aí 3 metros de tamanho, né? Pensa nisso, né? Caraca, meu, tô até imaginando, uma cobra que tem 3 palmos, já olha pra uma pessoa e fala, ó, opa, lá uma presa, vou te devorar. As pessoas ficam muito assustadas, né? E aí, cara, meu amigo mandou pra mim, olha o que meu pai mandou pra mim, ah, ele tá zoando e tal, não, não tá, não tá zoando não, ele tá falando sério. E o pai dele ainda assiste o canal, cara, ó, abração, irmão, tamo junto, obrigado por assistir o canal. Mas pode ficar tranquilo, não fica com medo, não, essa é só uma jiboia. Aquela jiboia tava ali se hidratando. Provavelmente ela foi fazer a caquinha dela, é, porque as serpentes têm essa mania. Elas fazem a caquinha dentro d'água muitas das vezes, porque isso ajuda na hidratação, entende? Ela consegue aí não perder líquidos essenciais e consegue se hidratar também. Bebe água, a água tem hidratação também quando ela faz a caquinha na água, etc. Tudo ok, mas pode ter certeza que ela não vai pular d'alino no seu pescoço pra te pegar, nem nada parecido. Ela só tava com muito medo de você, tá bom? Só isso, que ela tava te olhando porque ela não sabe se você ia devorá-la ou não, tá bom? É porque às vezes o medo faz com que a gente acabe matando animal, etc. Mas que bom que você não matou, porque assiste o canal e tal. Mas ó, tamo junto, fica tranquilo aí pessoal da família, Maiton, tamo junto.